Ai, gente, eu não tenho maturidade pra falar sobre esse assunto. É que é impossível não ter um ataque de riso sempre que a gente ouve alguém soltando um pum. Não faz muito pum. Ai, eu detesto essa situação. Mas é uma coisa natural, todo mundo faz isso. Menos eu e a Sandy. O ser humano elimina um litro e meio de gás por dia. Gente, são tipo de 10 a 20 puns. É muito pum! O pum geralmente é um ar que você engoliu durante a refeição sem nem perceber. Ele também pode ser produzido pelas bactérias que a gente tem no intestino. Se elas estiverem envolvidas, a sua dieta importa. Comer feijão, leite, batata doce, repolho e tomar refrigerante demanda mais das bactérias. E aí forma mais pum. Eu não vou soltar pum na câmera. Agora, se vai feder, depende do enxofre. Se na quebra dos alimentos tiver um aumento na produção do enxofre, fede. Fica a dica que o enxofre costuma vir de proteína. Tipo carne de porco e ovo, sabe? Imagina o cheiro do pum dessa galera que só come ovo e batata doce. Não sou 10. Se não tiver enxofre, pode ficar sussa. O seu pum vai passar despercebido. A não ser que ele seja barulhento. O barulho depende da velocidade que o pum for expulso, da contração e até do formato do seu ânus. E infelizmente, amiguinhos, a gente não consegue prever como ele vai sair. Ah, mas tenho que avisar uma coisa pra você. Segurar não é bom. Você manda ele de volta pro intestino e alguma hora ele escapa. E quem segura sempre tem dor e inchaço na barriga. Ter sensibilidade intestinal ou intolerância alimentar aumentam a quantidade de pum. E o intestino preso piora o cheiro, porque a comida fica mais tempo com as bactérias. Quer evitar os puns? Faz uma dieta anti-gás. Enche o prato com alimentos ricos em água e de fácil digestão. Tipo alface, tomate, mamão, maçã. Eles ajudam no funcionamento correto do intestino e fazem a flora intestinal produzir menos pum. Então é o seguinte, ou você cuida da sua alimentação ou quando a vontade bater, solta. Eu me recuso a prender na câmera. Eu tive que segurar cocô na mão. Eu não vou soltar o pum. Eu não solto o pum. Eu não sei. Eu姜, eu tenho... Eu não sei. Eu não sei. Eu sou o pum. Eu sei. Obrigado.